Música O pronunciamento por escrito. Ordem do dia, votação de matéria. Convido o secretário para fazer a leitura da matéria. Projeto de lei de número 011, barra 2015. Autorizo o chefe do Poder Executivo Municipal e a presidente da Funsol a firmarem convênio de tipo subvenção social com entidades a outras providências. Projeto de Poder Executivo. Projeto de lei 11, barra 2015. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam em votação. O contrário se manifesta. Aprovado. Segunda votação. Projeto de lei número 17, barra 2015. Altera a denominação de escola municipal e da outras providências. Projeto de lei 17, barra 2015. Vereador Expedito Costa. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam em discussão. O contrário se manifesta. Aprovado. Segunda votação. Projeto de lei de número 18, barra 2015. CRI denomina Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI e da outras providências. Projeto de lei 18, barra 2015. Vereador Expedito Costa. Esse projeto se encontra em discussão. Esse projeto se encontra em votação. Vereadores favoráveis permaneçam em votação. O contrário se manifesta. Aprovado. Segunda votação. O contrário se manifesta.